Esse grupo que acabou de se apresentar veio da 13ª região tradicionalista e veio de uma cidade que, segundo o Lucas Petini, já me contou certa feita, é o centro do mundo, Restinga Seca. Pois é, né Janine? Então, estamos aí de volta na arte, Restinga Seca, de volta na arte, com muito orgulho, com muita vontade, é o que a gente tentou passar na sala. A última vez que participamos foi em 2009, e aí, a partir de um trabalho que já vinha sendo com invernadas de base, mirim, juvenis, e a gente chegou à invernada adulta, mesclando um pouco de quem estava no Enarte 2009, quem veio mais novo, e a gente fez essa apresentação. Esperamos que o povo tenha gostado, né? Porque a gente traz a nossa garra, Restinga Seca, do centro do mundo, né? Toda certeza. Petini, não é teu Enarte de estreia, né? Não, não, não. Eu dancei, eu cheguei a dançar, eu era dos mais novos do Enarte 2009, né? E aí, a gente fica, quem participa do Enarte uma vez, não quer mais participar, parar e participar, né? Quer voltar anualmente. E aí, a gente reconstruiu esse trabalho, com gente que gosta da tradição, que gosta da nossa cultura, e veio de volta ao Enarte. Minha prenda é estreante. Pois é, tu tinhas pendurado as tuas esporas, já tinha pendurado as botas, e por cinco anos, agora finalmente voltou. Sensação. A gente, como eu comento, com eles ensaios, a gente volta a viver. A gente volta, sim, a ter mais vontade, a ter mais cor. É trabalho, é serviço, é correria, mas a gente volta a sentir, sim, o coração pulsar. Esse é o retorno da vida, da tradição, o retorno da gente com mais vontade, com mais alegria para esse palco iluminado. Parabéns, bom retorno. Luiz Afonso, por favor, conversa com a nossa estreante do Enarte. Há momentos e momentos, né? Teve um momento que a gente estava ali, e a gente também viveu esse momento que é sublime, né? É ímpar. A gente não consegue. Tu te tem realmente no centro do mundo ali, naquele tablado. Exatamente. Então, quando ele falou isso, claro que a gente retrocedeu um pouquinho a nossa história, né? E eu quero saber da prenda, que está estreando hoje no palco do Enarte, o que você sentiu? Nossa, dançar é maravilhoso, né? A gente pensa que é só harmonia, passos e sincronia, mas não, dançar é amor que a gente tem pela camisa, de estar ensaiando até as três horas da madrugada, dia frio, dia quente, e poder ver os nossos companheiros que não têm idade, ficar de fora, é o que te dá mais garra para te dançar, e não tem explicação. É o meu primeiro ano, eu fiquei muito nervosa, mas quando tu chega nesse tablado, tudo tu esquece de tudo, tudo que está em volta de ti. Tu só quer dançar e fazer o melhor. É bom demais, né, Janine? É bom demais. Grisada, vão lá comemorar com o pessoal de Restinga Seca. Vocês merecem. Levem nosso abraço, inclusive para o Luiz Geraldo, coreógrafo, o instrutor de vocês fez um belíssimo trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Será entregue a um por um na Invernada, porque somos um grupo, né? Ninguém trabalha sozinho nesse Enarte, somos um grupo e será repassado a todos. Muito obrigado. Tá certo, parabéns. Ô Luiz Afonso, a gente aqui ficou de olhos marejados, quase que a gente chora em rede mundial. É verdade. De saudade dos palcos do Enarte. Ele voltou, e o último dele foi em 2009. Em 2009 eu estava lá dançando também. Um momento grandioso. Meu último foi em 2003. Meu Deus. Faz bastante tempo, mas... Mas temos história para contar. Temos história para contar, temos emoção para viver, e cada vez que um grupo pisa no tablado, um pouquinho do coração da gente pisa... A gente sabe exatamente o que eles estão sentindo. Isso que é importante, né? Então eu estou adorando fazer esse trabalho aqui, porque a gente começa a reviver tudo aquilo que a gente já passou. É verdade, é bom demais o que ele falou ali. Ensai em dia frio, ensai em dia quente, disciplina, entrega. Isso tudo é necessário, faz parte. Com certeza. Para poder encantar os olhos de vocês que estão aí do outro lado da tela. E o grupo já está pronto lá, esperando para dar largado. Quem vem, Luiz Afonso? Vem lá de Palmeira das Missões, 17ª Região Tradicionalista, CTG Galpão da Boa Vontade. Terra boa da Palmeira, na sala.